Boa noite, senhores presidentes, os demais vereadores estão aqui, tenho que mandar aqui o meu amigo Dino Neres, que está presente, o meu amigo também do Tiogão, o Jefferson, e todos que estão aqui na plateia, uma boa noite a todos. Quero mandar uma novo para o meu amigo Traquino, que está lá no Poço Longe, o meu amigo Niso Tiuri, que está nos ouvindo agora, também o meu amigo Andinho Gordo e Gilberto lá no Poço Longe, São Joaquim, o meu amigo Mário Nivaldo, também não perde uma sessão, Cíntia, e seu esposo Danilo, também que está nos assistindo, também Lália, na Nova Brasília, e a todos, também que está ouvindo nós pela Rádio Serra Dourada, vou deixar comigo Macajuba, também aqui eu quero agradecer o meu amigo Cristiano Silva, que trabalha comigo há 13 anos, continue sucesso, estamos juntos, meu amigo. Agora aqui é sobre a minha limpeza, a senhora presidente, me mandaram várias fotos, uns vídeos, em lotamento ali, Mildo Cardoso, também a Severino Vieira, está um mato horrível, ali foi inaugurada uma reforma, mas falou que fez uma casa nova, não, foi uma reforma, ali, próximo àquela casa, tem um matagal, cobra, mosquito, então ali o pessoal pede, socorro, providência, o responsável lá, que dê a manutenção. Então, eu quero falar aqui, que eu cobrei várias vezes pelo carro-pipa, que bom, que está na cidade, está rodando, agora espero que dê a manutenção, o pessoal da zona rural, cobre, que vai cumprir suas promessas. E também as de estrada, eu passei, indo aqui, sentido, a Capivara, como eu pedi para o meu amigo Alisson, fez um trecho, menos de um quilômetro, para agradar o governador. O governador foi embora, e o pessoal que transita até a Capivara, está pedindo socorro, seu prefeito, passe a máquina, faça alguma coisa com ele, de povo ali. Também já falei aqui, do amigo Célio, ele fala, que eu não entendo, meu colega, você falou que várias vezes na sua casa, eles estão passando, não dá peixe, nunca deu peixe. E hoje o senhor fala, que dava peixe escolhido. Então, não estou entendendo, que o meu colega quer dizer, que não deu, agora já deu. Colega Joss, me concede uma parte, por favor. Sim, meu colega. Eu quero aqui, neste momento, agradecer, pela parte concedida pelo vereador Joelson. Primeiro, colega Célio, que eu não posso me calar, diante de suas falas, principalmente, quando o senhor vem a esta tribuna, dizer que o vereador Alisson vem para cá sem assunto. O senhor é sabedor, e sabe que quem tem assunto nessa casa aqui sou eu. Não que eu me ache melhor do que ninguém, mas uma coisa que não me falta aqui é assunto, até porque sua gestão é uma gestão desastrosa, e cheia de fake. Então, não cai bem a sua fala com relação à minha pessoa. Outra coisa, foi uma grande inverdade de sua parte, e isso fica feio para o senhor, que é um pai de família, é um representante do povo, o senhor usar essa tribuna e dizer que no passado, quando se dava peixe, era escolhido, ou perguntava se votou, se não votou. pelo amor de Deus, que apelação é essa, colega? Fica feio, isso é um desespero de sua parte. Se preocupou até com a pessoa do senhor Murilo. Calma, a campanha vai chegar. Que desespero, esse senhor perde dois, três minutos para falar do senhor Murilo, uma pessoa íntegra, honesta, digna, cidadão, pai de família, como o senhor é também. Até então, fica complicado esse tipo de discurso. Veja que o senhor mais empenhado em defender a gestão do que o povo. Também me acusar ou colocar palavras em minha boca dizendo que eu sou contra festejo junino com bandas boas. Não, não sou não, colega. Eu não sou contra que venha banda boa, não. E por coincidência, bastou fechar a boca aqui na tribuna, divulgou-se mais uma. Que bom. Devinho Novaes. Olha que maravilha. Quero aqui cantar a pedra como cantei ano passado. Ano passado, me lembro, colega Célio, que eu cantei a pedra aqui com os gastos do São João ia para mais de um milhão e meio e foi. E esse ano vai para mais de dois milhões. E aquelas pessoas que o prefeito prometeu casa na campanha passada estão até hoje esperando as casas. E não foi uma nem duas, não, viu? Foi mais de 300 promessas de casa popular. E o dinheiro tem. Tanto tem dinheiro para fazer as casas, só que ele priorizou festa. Eu sou contra, colega, é ele, é fila quilométrica na Secretaria de Saúde. Eu sou contra a estrada inacabada, destruída. Eu sou contra a destruição de uma praça que é histórica e destruiu para construir outra com o propósito de ter os seus 10% ou 20% na propina, no superfaturamento. É isso que eu sou contra, colega. Eu sou contra a falta de segurança que nosso município está aí sofrendo com a cidade ao Deus dará. Eu sou contra ver minha cidade suja como eu mandei divulgar no blog aí as fotos e vídeos porque não tem limpeza na nossa cidade. É isso que eu sou contra. Eu sou contra é colocar o povo para fora depois do São João com festa cara é diminuir salário. Eu sou contra é depois de botar o povo para fora chegar no final do ano ainda gastar mais com o pessoal quando tem menos pessoal trabalhando. Eu sou contra a falta de respeito com o erário público. E eu não tenho paixão política. Eu não tenho paixão nem político de estimação. Eu sou um vereador que eu defendo aquilo com coerência. Eu defendo com a verdade. Agora se eu incomodo agora dizer que o vereador Alves é contra festa com banda cara é colocar palavras na minha boca. Eu só espero e volto a dizer que o povo de Macajuba e os funcionários públicos não sofram como sofreram ano passado. É isso que eu sou contra. É os desmandos. É a falta de respeito com o dinheiro público. Quando o senhor não tiver assunto o senhor também se policie nas suas falas. Obrigado colega. Também aqui eu queria meus sentimentos da família de Massinha que veio a obra ontem e sepultou hoje que Deus roda os casadores familiares. Também aqui eu quero procurar o secretário de obra que venha para a cidade ver o que está acontecendo. Ali mesmo ali em Mildo Cardoso tem um buraco que o carro passa e está de fundo para sacar ali dá problema ali perto do loteamento ali em Mildo Cardoso vizinho a tinho que ele passa pelo ali que ele olha e conserta aquilo ali. porque também ninguém conhece ele conhece por não mas na cidade ele não mora. Porque também todo dia todo mês dele se preocupar com o povo também é o prefeito que ele olhe também mais pelo povo que está precisando de uma água um remédio que cuide mais disso. Boa noite.